Música Presidente Guiné-Bissau agradece a condecoração, Rússia e Estado, Timor-Leste. Convida, Presidente Guiné-Bissau, Vossa Excelência, Senhor General Umaro Sisoko Embaló, a Trolafatin e a Oin. E a comemoração, loram proclamação de independência Timor-Leste, Badala Ratnulu-Ressinualu, Presidente República, José Ramuzorta, condecora, Sefe Estado Guiné-Bissau, com medalha Ordem de Timor-Leste Grande Colar. Estado Timor-Leste, for reconhecimento, Idanê, Tamba Guiné-Bissau, a nessa nação da Huluk, Nebe reconhece, proclamação unilateral independência Timor-Leste, e atina reunida a Tosia e Ritonulu-Ressinlima. Agradeço ao Senhor Presidente pela condecoração do Estado timorense que acaba de me conceder como Presidente da República de Guiné-Bissau. Considero que esta alta distinção que é concedida à minha pessoa destina-se não só a enaltecer as relações históricas entre o povo guinense e o povo timorense. Ela também visa projetar no futuro a amizade e a solidariedade entre a Guiné-Bissau e a Timor-Leste. Viva a amizade entre a Guiné-Bissau e a Timor-Leste e quero aqui deixar ao povo irmão da República de Timor e ao Presidente José Ramos Horta de que sempre estaremos aqui para mostrar de que, como ontem fizemos na luta pela independência do Timor, Guiné-Bissau esteve ao lado do povo de Timor. e também é por isso que logo após da proclamação de independência do Timor, Guiné-Bissau foi um dos primeiros a reconhecer o Estado timorense. E esse gesto não é um gesto do amigo, é um gesto de experiência porque a Guiné-Bissau também passou pela conquista da sua independência. Lutamos 11 anos contra o colonialismo português. Humaro Sissoko, Embaló, Toye Timor-Leste e Aloron Ronulo Resinen, o fulangidanê, também é um convite do seu Presidente da República José Ramos Horta. Durante a comemoração de sua proclamação de independência do Timor-Leste, se festado com a decora Mós e Timor-Ombalum, Hanessan Azil Pereira, Araunue, Mariano Asanami e Sabino no David Dias Jiménez. Santina de Jesus, Agostinho da Costa, Giamen.